Música Essa cena é comum na escola cívico-militar Henrique Fontes. Todas as semanas os alunos e profissionais que atuam na unidade de ensino participam de uma solenidade como essa. Mas nesta quarta-feira a ocasião foi um pouco mais especial, já que ocorre na Semana da Pátria e marca as comemorações do Dia da Independência do Brasil. A verdade é que a solenidade cívica na escola Henrique Fontes não acontece apenas na Semana da Pátria, mas é semanal o que vocês viram aqui. Só que hoje nós tivemos apresentações mais demoradas, com um período mais extenso, porque tivemos um teatro e uma apresentação teatral com dança. Então, o objetivo mesmo é comemorar a independência do Brasil e fazer uma reflexão acerca do momento atual que nós estamos vivendo em toda a sociedade. Os alunos fazem essas atividades elaboradas, criativas em sala de aula, como cultura, valorizando também todo o nosso povo brasileiro. No dia 7 de setembro, Tubarão realiza o tradicional desfile cívico que movimenta as escolas do município. Este ano, Henrique Fontes não vai participar do evento alusivo ao Dia da Independência, mas a unidade de ensino está realizando ações voltadas à data com os mais de mil alunos que estudam no colégio. Como nós não temos fanfarra e não conseguimos uma banda, nós não iremos desfilar no centro da cidade. Mas, mesmo assim, todos os dias da semana tivemos atividades alusivas ao tema da independência. Nós queremos primar por ele, como eu disse anteriormente, não apenas na Semana da Pátria. A valorização ao civismo, ele traz consigo uma carga de cidadania muito grande. Essa reflexão deve ser feita todos os dias. E é isso que acontece aqui na Escola Henrique Fontes. E é isso que acontece aqui na Escola Henrique Fontes.